Hoje eu acordei com saudades de você, beijei aquela foto que você me ofertou Sentei naquele banco da pracinha só porque foi lá que começou o nosso amor Senti que os passarinhos todos me reconheceram e eles entenderam toda a minha solidão Ficaram tão tristonhos e até emudeceram, aí então eu fiz esta canção A mesma praça, o mesmo branco, as mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim Beijei aquela árvore tão linda onde eu, com o meu canivete um coração eu desenhei Escrevi no coração meu nome junto ao seu, ser seu grande amor então jurei O guarda ainda é o mesmo que um dia me pegou roubando uma rosa amarela para você Ainda tem balanço, tem cantora, meu amor, crianças que não param de correr A mesma praça, o mesmo branco, as mesmas flores, o mesmo jardim O boqueiro foi bem viu, quando envergonhado de namoro eu lhe falei Ainda é o mesmo sorveteiro que assistiu ao primeiro beijo que eu lhe dei A gente vai crescendo, vai crescendo, o tempo passa e nunca esquece a felicidade que encontrou Sempre eu vou lembrar do nosso banco lá da praça, foi lá que começou o nosso amor A mesma praça, o mesmo branco, as mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim Porque não tenho você perto de mim Porque não tenho você perto de mim Obrigado 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 Obrigado